O laboratório da Polícia Científica de Goiás, que faz exame de DNA, ajuda a esclarecer mais de 2.500 crimes, isso por ano, viu? Pois é, o DNA é uma prova praticamente sem margem de erro. Se o suspeito deixa alguma marca no local do crime, ele fatalmente vai ser descoberto. E um caso recente aconteceu agora, em Caldas Novas. Cinco e meia da madrugada e a iluminação pública clareia um cruzamento deserto no centro de Caldas Novas. A câmera de rua mostra com nitidez um homem quebrando a vitrine de uma loja a pontapés. Ele roubaria centenas de produtos junto com um irmão que não aparece na cena. Mas ele se feriu ao quebrar o vidro e deixou no chão a própria identidade genética. Conseguimos obter uma amostra também de perfil biológico do investigado. Esse DNA extraído desse perfil foi confrontado com o obtido no local do crime. E essa combinação foi positiva, ou seja, o perfil genético e delmético do imputado com o do local do crime. A partir de então, e também considerando que o outro indivíduo que já havia sido preso antes é irmão desse investigado, ou seja, tivemos aí um farto arcabouço probatório, representando-nos ao Poder Judiciário pela prisão preventiva desse indivíduo. Crimes como esse de Caldas Novas já são esclarecidos por exame de DNA aqui em Goiás desde 2010. Atualmente, o Laboratório da Polícia Científica do Estado já emite 2.500 laudos por ano com o resultado desses exames de DNA. O exame de DNA hoje na perícia, ele é peça fundamental principalmente para a identificação de autoria de crimes. Então ele permite confrontar vestígios de local de crime com suspeitos ou com condenados conforme a lei de execução penal prevê. E aí a gente permite identificar crimes onde a gente não tem nenhuma autoria ou mesmo relacionar crimes entre si. O laboratório tem máquinas, robôs e computadores capazes de excluir ou confirmar com segurança a quem pertence uma determinada amostra. Todo vestígio que tem uma origem biológica, ou seja, que tem células humanas ali, podem servir para o exame de DNA. Por exemplo, saliva, sangue, fio de cabelo, sêmen. Até mesmo da impressão digital, quando a pessoa toca numa determinada superfície, ela deixa ali uma pequena quantidade de células epiteliais, que é possível obter o perfil genético. Suor também serve porque ali também pode ter misturado alguma quantidade do tecido da pele. Foi o exame de DNA que permitiu a condenação do monstro de aparecida. Um estuprador responsável por vários crimes em série. O DNA dele foi encontrado em pelo menos 33 vítimas. O Wellington Ribeiro da Silva está na cadeia, condenado a mais de 150 anos de prisão. E isso foi possível identificar e fazer essa correlação das vítimas com o autor graças à coleta do material genético desse estuprador que ele deixou no corpo das vítimas. Mas ele cometeu os crimes em diferentes localidades, com diferentes vítimas. E foi através do exame do DNA que foi possível fazer a conexão dessas vítimas com essa pessoa. O DNA tem que estar cada vez mais trazendo essas soluções. Todos os tipos de crimes sejam estupros, homicídios e como crimes de patrimônio também. O ladrão que deixou o sangue no piso da loja que arrombou lá em Caldas Novas não tem chance nenhuma de negar que não era ele na cena do crime. Com o término da investigação, que agora chegou ao seu fim, esse indivíduo foi indiciado pelos crimes de furto qualificado e de corrupção de menor. Vale ressaltar que esse indivíduo já cumpria pena em regime aberto, ou seja, já havia sido condenado pelo crime de roubo. Saiu do presídio no final do ano passado e já no início desse ano tornou a delinquir. motivo pelo qual agora está retornando à prisão e vai responder por um outro crime.